Fala Chuchucos e Chuchucas, Palhaço Chuchuco, mais uma vez aqui no canal do Palhaço Chuchuco Claro, se é o canal do Palhaço Chuchuco, só poderia ter o Palhaço Chuchuco, né? Galera, é o seguinte, eu tenho um vídeo aí no meu canal que é o vídeo que tem mais visualizações que é o vídeo de piadas, então hoje eu trouxe mais três piadas que eu acho muito engraçadas pra você espero que você curta e que você dê muitas risadas e se você ainda não é um chuchuco, se você ainda não é uma chuchuca, se inscreva agora nesse canal venha fazer parte desta comunidade dos chuchucos e chuchucas que sempre teremos vídeos aqui engraçados pra gente poder se divertir e ter aí uma vida mais gostosa então vem junto comigo pra gente poder ser feliz eu vou contar pra vocês a primeira piada a primeira que eu vou contar pra vocês é do Joãozinho o Joãozinho chamou o papai dele no meio da noite papai, papai, socorro, papai, tem muitos mosquitos no meu quarto aí o papai dele falou assim ah, Joãozinho, apague a luz que os mosquitos vão embora passou um tempinho, apareceu um vagalume aí o Joãozinho gritou papai, papai, socorro agora os mosquitos estão vindo com lanternas eu gosto de piadas assim e a próxima a enfermeira chegou para o doutor e disse doutor, doutor, tem um homem invisível na sala de espera aí o médico olhou para ela e disse assim diga a ele que eu não posso vê-lo agora o homem invisível o médico não pode vê-lo mais uma de Joãozinho pra vocês na aula de física o professor pede para o Joãozinho Joãozinho, me dê um exemplo de energia desperdiçada aí o Joãozinho falou assim ah, professor, essa é fácil um exemplo de energia desperdiçada é só contar uma piada de arrepiar os cabelos para um careca é isso pessoal, muito obrigado espero que você tenha gostado que você tenha dado algumas risadas que você tenha se divertido não se esqueça de se inscrever nesse canal para ser um tchutchuco para ser uma tchutchuca vir comigo aí nessa aventura dos vídeos do tchutchuco onde a gente possa se divertir e também ative o sininho das notificações que sempre que eu colocar um vídeo novo você já ficará sabendo deixe um curtir também o importante é a gente ter essa interatividade um grande abraço um grande beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau essa parte fica em paz é que eu me confundi todo tchau galera tchau tchutchucos e tchutchucas até o próximo vídeo tchutchucos e tchutchucos 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 tchutchucos e tchutchucos